Eu quero perguntar para você o que separa você dos seus sonhos. Será o que separa você dos seus sonhos são as oportunidades? Será o que separa você dos seus sonhos são as consequências de suas escolhas? Ou até mesmo, será o que separa você é apenas sorte? Muitas pessoas se agarram em algumas conclusões, uma delas é na conclusão da crise. Eu não consigo realizar meu sonho pelo fato de estarmos em plena crise. Para quem ainda não entende a palavra crise, a etimologia da palavra vem do latim e também do jargão médico. E queria dizer o seguinte, que o paciente estava em crise. E quando o paciente estava em crise, ou ele evoluía para a cura, ou ele evoluía para a morte. Então, a palavra crise pode significar morte ou vida. Vida ou morte. Isso depende de você. Talvez também você pode dizer que você não conclui os seus sonhos. E o que separa você dos seus sonhos são as preocupações. Se você não sabe, 95% das suas preocupações nunca serão problemas. Então, se você coloca a desculpa de não realizar os seus sonhos nas preocupações, saiba que 95% delas nunca serão problemas. Em verdade, o que separa você dos seus sonhos e das realizações dos seus sonhos é exatamente você. Se você acredita em você mesmo, você é capaz de cumprir e de realizar todos os seus sonhos. Não importa se os seus sonhos são difíceis ou fáceis de realizar. Não importa que você acredite em você mesmo e nunca convide na sua capacidade. Não importa se ela é na área pessoal, na área profissional, na área esportiva ou em qualquer outra área de sua vida. Acredite em você, dê o primeiro passo e dê a fé e tenha certeza absoluta que você conseguirá realizar todos os seus sonhos. Deixe essa mensagem para você. Compartilhe com um amigo que está precisando, principalmente precisando acreditar em si mesmo. Meu nome é Leonardo Antônio, com essas palavras, encerro essa mensagem e nos vemos em breve. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!